Não, temos o item 7, que foi retirado como destaque do bloco pelo diretor Rodrigo Limpe. Processo 48.500.00.30.80.2015-35. Assunto, recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, em face do Auto de Infração nº 94-2016, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização sobre a perturbação envolvendo a subestação de Presidente Médici. Diretor relator, Rodrigo Limpe. A ação de fiscalização foi realizada no período de 27 a 31 de julho de 2015, com o objetivo de verificar as causas e consequências da perturbação do dia 26 de dezembro de 2013 às 13h16, envolvendo a subestação de Presidente Médici, Quinta, Pelotas 3, Santa Cruz 1, Bagé 2 e Camacuã. Todas as subestações fazem parte do sistema elétrico de 230 KV no estado do Rio Grande do Sul e integram a concessão da CEGT. Parte integrante do termo de notificação 191, o relatório de fiscalização 195 registrou uma constatação e duas não conformidades. Parte integrante do termo de notificação 192, o relatório de fiscalização 196 registrou uma constatação e uma não conformidade. A CEGT se manifestou ao TN 191 por meio da carta 07-2016. A CEGT também se manifestou ao TN 192 por meio da carta 05-2016, tendo o eixo sido arquivado pela SFE conforme termo de arquivamento 74-2016. Quanto ao termo de notificação 191, após análise da manifestação da recorrente, em 14 de novembro de 2016, a SFE lavrou o alto de infração 94-2016, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 255.30,30. No alto de infração foram consideradas penalidades para as duas não conformidades descritas na tabela 1. A não conformidade 1 foi não cumprimento dos requisitos de manutenção em linhas de transmissão que levaram a desligamento das linhas Camacuã 2-Gaíba 2, Guaíba 2-Pelotas 3, Itaúba-Santa Cruz 1 e Pemédice-Camacuã, na ocorrência do dia 26 de dezembro de 2013, em decorrência de aproximação de vegetação. A não conformidade 2 foi o descumprimento das instruções de operação contidas nos procedimentos de rede relacionados à não preparação das subestações Santa Cruz 1 e Pelotas 3, após os desligamentos verificados durante a ocorrência, e referente à demora por parte da equipe de operação da CEGT, em repassar ao COS do ONS a informações a respeito das proteções atuadas durante a ocorrência. Aqui temos os valores discriminados a cada uma das não conformidades, sendo a primeira no valor de R$ 199.000 e a segunda de R$ 55.000. Em 20 de dezembro de 2016, por meio da Carta 126 de 2016, a CEGT interpôs tempestivamente recurso administrativo em face do AI. Em análise do juiz de reconsideração, a SFE deu provimento ao pleito contra a N2 e alterou a multa para R$ 205.211,47, do que resultou o despacho 168 de janeiro de 2017. A tabela 2 apresenta o resumo da alteração. Observa-se que a redução do valor foi na não conformidade 2. A não conformidade 1 foi em relação aos requisitos de manutenção que causou o desligamento em decorrência de aproximação de vegetação, o valor permaneceu inalterado. Em 6 de fevereiro, após sorteio, o processo foi distribuído ao diretor Tiago de Barros. Por meio do Memorando 87 de 2017, a fim de subsidiar a decisão do diretor relator, foi solicitado ao Procurador-Geral Daniel análise jurídica do presente recurso administrativo. Solicitação que foi respondida por meio do parecer 199 de 17 de maio de 2017, no qual a Procuradoria opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em 10 de setembro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria, reitero, o parecer 199 de 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantido o auto de infração 94 de 2016, nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFM. A não conformidade 1 refere-se às falhas no processo de manutenção e linha de transmissão, levando aos desligamentos das linhas 230 Camacuã e Guaíba 2, Guaíba 2, Pelotas 3, Itaúba, Santa Cruz 1 e Presidente Médio Camacuã, na ocorrência do dia 26 de dezembro de 2013, em decorrência da aproximação de vegetação. A CEGT reconheceu em sua manifestação que a causa de todos os desligamentos da linha 230 Camacuã-Guaíba 2 e do desligamento da linha P-Médio Camacuã foi a aproximação entre o condutor da linha e vegetação. Embora a vegetação de risco já tivesse sido identificada pelas equipes da empresa durante as inspeções realizadas, houve um erro de avaliação da criticidade do problema, motivo pelo qual a vegetação ainda não havia sido suprimida no dia da ocorrência. A concessionária informou que, após as ocorrências, realizou a supressão das vegetações e promoveu o treinamento de todos seus inspetores, além de adquirir equipamentos de medição destinados a realizar avaliações exatas de distância entre o condutor e a vegetação. Em seu recurso, a CEGT questiona a falha atribuída à transmissora, uma vez que ela havia realizado as inspeções nas faixas de servidão em 7 de novembro de 2013, pouco mais de um mês antes da ocorrência, e havia identificado a presença da vegetação nas respectivas faixas de servidão. A recorrente também reforça que os desligamentos não teriam ocorrido dessa forma, não fosse um fator sistêmico adicional. Como esclareceu a CFE, quando dá análise do pedido de reconsideração no AI-94, não basta a concessionária realizar periodicamente as inspeções nas faixas de servidão das linhas de transmissão, conforme o manual de manutenção. É necessário e imprescindível que a realização dessas inspeções seja eficaz para atender ao propósito de sua realização, qual seja, eliminar qualquer ameaça de vegetação que põe em risco a operação segura do sistema elétrico da região. Isso, no caso, não foi realizado. De fato, se a concessionária realizou a inspeção e identificou a presença de vegetação elevada na faixa de servidão, neste momento já estava caracterizada a condição inadequada de manutenção da faixa. Ao tomar a decisão de que não seria necessária a sua limpeza de imediato, a concessionária assumiu todos os riscos decorrentes dessa situação. Tampouco há que se discutir a condição sistêmica no momento da ocorrência e o seu impacto na sequência e consequência dos desligamentos. Em sua análise, a CFE reforçou que, independentemente do cenário em que se encontrava o sistema elétrico na região, as limpezas de faixa, incluindo as podas de árvore, deveriam ter sido feitas considerando-se a possibilidade de deflexão máxima dos cabos condutores, o aumento da flecha, em situações de elevados carregamentos, seja devido à contingência em outras linhas, seja associada a um cenário crítico de geração na região. Assim, entendo que a concessionária apresentou conduta que feriu os princípios estabelecidos na primeira subcláusula, na cláusula quarta do primeiro aditivo ao contrato de concessão 055-2001, especialmente no que diz respeito aos métodos operativos adequados, que devem garantir bons níveis de regularidade e segurança na prestação de serviços públicos de transmissão. A não conformidade 2 do relatório de fiscalização refere-se ao descumprimento das instruções de operação contidas nos procedimentos de rede relacionadas à não preparação das subestações Santa Cruz 1 e Pelotas 3 após os desligamentos verificados durante a ocorrência. E também a demora por parte da equipe de operação em repassar ao COS do ONS as informações a respeito da atuação das proteções durante a ocorrência. Em sua manifestação, a CEGT reconheceu que houve falha humana por parte de sua equipe de operação com relação à não preparação das subestações Santa Cruz 1 e Pelotas 3 após os desligamentos verificados durante a ocorrência do dia 26 de dezembro de 2013. A empresa atribuiu a demora por parte da equipe de operação da CEGT em repassar ao COS do ONS as informações a respeito das proteções atuadas durante a ocorrência ao grande volume de desarmes durante as ocorrências sucessivas que foram verificadas naquele dia demandando muitas ações por parte da equipe da CEGT que priorizou os processos de recomposição do sistema em detrimento da informação imediata ao ONS das proteções atuadas. Com relação à não preparação das instalações para recomposição, restou confirmado que os procedimentos de preparação das instalações para recomposição contidas nas instruções de operação Revisão 12 referentes às subestações Pelota 3 e Santa Cruz 1, respectivamente, não foram cumpridas adequadamente pelas equipes de operação da CEGT. A alegada falha humana para a preparação das instalações ainda que as operações estejam com certificação em dia não pode ser aceita. Por se tratar de um procedimento básico importante na cadeia de operação e com tamanha relevância para o processo de recomposição do sistema atingido pela perturbação, o normal e o esperado era que não ocorresse esse tipo de falha. Para isso, o processo de investimento em treinamentos, aperfeiçoamento em técnicas de operação e de reimplantação das instruções de operação deve ser uma prática constante da concessionária e não somente após a identificação de falhas. Quanto à demora por parte da equipe de operação da CEGT em repassar à ONS as informações a respeito da atuação das proteções durante a ocorrência, a concessionária esclareceu que foram realizados os contatos necessários entre a concessionária e a ONS, visando primeiramente ao restabelecimento do sistema em detrimento da informação imediata sobre as proteções adequadas, as quais foram informadas na sequência e sem impacto para a operação como um todo. Quanto ao mérito da não conformidade 2, a CEA não apresentou argumentação em seu recurso, devendo ser mantida toda a análise trazida para esse ponto na exposição de motivos realizada pela CFE para o auto de infração 94-2016. Do enquadramento da dosimetria, a concessionária solicitou em seu recurso que a penalidade de multa referente à não conformidade 1 fosse convertida em advertência. Entretanto, a penalidade de multa não pode ser convertida em advertência. O artigo 8º da Resolução 63-2004 estabelece os requisitos necessários para se converter penalidades de multa em advertência, conforme descrito a seguir. Vou destacar os incisos em que a infratura não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos e, principalmente, o segundo, que as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Ocorre que a não conformidade N1 não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, uma vez que condições inadequadas das vegetações presentes nas faixas de servidão das linhas de transmissão impõe riscos incalculáveis para a segurança da operação do sistema, com grande probabilidade de ocorrências e perturbações, que resultam, inclusive, no corte de carga e desabastecimento de determinadas regiões, como de fato ocorreu. A recorrente também solicitou que fosse revista a dosimetria estabelecida para os danos e abrangência na aplicação da penalidade N1, considerando-se que a parada para a manutenção do grupo G5 da UTE Presidente Médici fosse deslocada para fora do período mais crítico. Não há como atender ao pleito da recorrente, pois toda a análise das condicionantes que compõem a dosimetria da penalidade é avaliada dentro do cenário real e não podem ser baseados em cenários probabilísticos, que acabariam por desvirtuar o que efetivamente ocorreu para os serviços e usuários envolvidos. Ademais, esclarece-se que a dosimetria utilizada está aderente à legislação em vigor e foi calculada, levando-se em consideração, além da abrangência da gravidade, os danos resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pelo infrator, a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência em atendimento aos artigos 15 e 16 da Resolução 63. Com o objetivo de resguardar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação dos atos, a SFE apresentou na exposição de motivos a seguinte tabela, comemória de cálculo da multa aplicada. Temos que a dosimetria tem o resultado 0,0269%. A não conformidade 2 também teve seu enquadramento no inciso 14 do artigo 6º da Resolução Normativa 63 de 2004, questionado. Argumentou a CE que a não preparação das subestações para o processo de recomposição trata de descumprimento do procedimento de operação da empresa e que melhor se enquadraria no inciso 8º do artigo 5º da Resolução, a seguir transcrito. Constitui infração sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo 2, descumprir regras e procedimentos estabelecidos para implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Corrobora a opinião da SFE, que acatou a alegação da concessionária por entender que o enquadramento sugerido pela concessionária melhor retrata a infração em questão. Do novo entendimento, resulta a redução da dosimetria de 0,075% para 0,00075%, em razão do percentual máximo para a penalidade de multa do Grupo 3, de 1 para 0,1%. A nova dosimetria para N2 encontra-se a seguir. O percentual já foi citado. Assim como para a não conformidade, a primeira, a concessionária solicitou em seu recurso que a penalidade de multa referente à N2 também fosse convertida em advertência. Da mesma forma, a N2 não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, uma vez que o não atendimento e cumprimento dos que dispõem as instruções de operação das instalações acarretam riscos significativos para a operação do sistema, além de impactar o tempo de reposição após determinada perturbação, refletindo diretamente na qualidade do serviço. Com relação à dosimetria final da penalidade, a CE questionou a base de cálculo utilizada, sobre o qual é aplicado o percentual de cálculo da multa. Entende à empresa que este deveria ser aplicado sob a rápida do segmento de transmissão e não do faturamento todo da concessionária. Quanto a isso, a ANEL possui entendimento consolidado de que a base de cálculo da pena deve ser o faturamento dos 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração, considerando inclusive a receita oferida pela concessionária em razão da comercialização de energia. O que deve ser avaliado e obedecido na fixação das multas é que os valores por infração não podem ultrapassar limites impostos nos contratos de concessão, se estiver disposto em suas cláusulas e definições. Este ponto foi abordado pelo parecer 199-2017, com alinhamento quanto ao entendimento. Como se alientou a SFE, o limite de 2% do faturamento da concessionária ficou longe de ser atingido na penalidade aplicada em decorrência das não conformidades, que foi originalmente 0,0344 pontos percentuais do faturamento. Portanto, diante do exposto do que consta do processo 48.500.003080, voto por conhecer, no mérito, dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEGT, em face do alto de infração 094-2016, no sentido de manter o despacho 168-18 de janeiro de 2017, emitido pela SFE, em juízo de reconsideração, que reduziu a penalidade de multa no valor de R$ 255.30,30, para R$ 205.211,47, o qual deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto, senhor diretor-geral. Em discussão? Bom, cumprimento o relator, doutor Rodrigo, pelo voto. Esse é um tema que está sendo deliberado agora, essa penalidade na concessionária, a companhia estadual, a CEGT, de grande sensibilidade, pois nós estamos, nesse momento, no segundo semestre do ano, e é justamente no segundo semestre, aqui no Brasil, que esse segundo semestre é marcado pela alta incidência de queimadas no país. Então, temos que ter toda a atenção no que diz respeito ao cuidado com essa faixa de servidão dessas transmissores. Cabe a ANEL, por atribuição legal, a fiscalização dos 130 mil quilômetros de linha de transmissão em energia em alta tensão em todo o país. e é justamente nesse segundo semestre, sobretudo ainda no segmento de transmissão, que a queimada é a principal causa de desligamentos, que promove desligamentos no nosso país. Nós temos aqui num rol de fatos que geram os desligamentos na linha de transmissão por ordem de importância. A queimada é o mais significativo, depois tem descarga atmosférica, entre outros itens. E também, então, cabe dizer que a... que a... de acordo com o estudo que a ANEL promoveu por meio da fiscalização... da superintendência de fiscalização, a maior incidência dessas queimadas, ela se dá na região nordeste do país e no sudeste e no centro-oeste. Principalmente, ali na zona da mata, que é dedicada ao cultivo de cana-de-açúcar e a em área de cerrado já antropizadas. E a ANEL monitora de maneira mais próxima desde 2017 essa questão das faixas de servidão das linhas de transmissões. E nós tomamos diversas ações, diversas iniciativas no que diz respeito à manutenção da faixa de servidão por meio das concessionárias de transmissão. E aqui eu vou citar algumas. Primeiro, a ANEL acompanha o registro de desligamento da linha de transmissão provocado por queimada por um sistema próprio, que é o sistema de perturbações, conhecido pelo CIPER. Depois, nós temos recebido as informações de manutenção de faixa de servidão enviadas mensalmente por meio do nosso duto, das diversas concessionárias. Então, a gente, todo mês, exige que essas concessionárias encaminhem para a ANEL as ações que estão sendo tomadas relativas à limpeza da faixa de servidão e a ação que eu reputo a mais estratégica de todas. Nós firmamos, a agência firmou um termo de execução descentralizada com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, para o desenvolvimento do sistema de gestão geoespacializada de transmissão. Essa iniciativa envolveu um investimento da ANEL de 750 mil reais oriundo do orçamento da agência. Esse sistema, o GGT, entrou em funcionamento em 2017 e permite o acompanhamento mensal das manutenções na faixa de servidão vão a vão das linhas por meio de imagens de satélites de alta e média resolução e isso nos permite ter um melhor panorama e nos permite também acender alertas naquelas regiões onde se identifica a necessidade de ação imediata das concessionárias de transmissão. E no ano de 2017 e 2018 nós realizamos reuniões com 18 concessionárias. Essas 18 foram elegidas por administrarem as concessões mais sensíveis devido ao risco de queimadas. Nós realizamos também ações fiscalizadoras. Agora, em 2018, por exemplo, nós fiscalizamos linhas da Eletronorte, a linha de 500KV Imperatriz, Presidente Duta, Circuito 1, a linha Imperatriz, Presidente Duta, Circuito 2, também da Eletronorte, a linha Itacaúnas, Colinas, Circuito 1, da ATE3, a linha 500KV Colinas, Miracema, da Intesa, e também a linha Jaguara Volta Grande da CEMIG. Nós fizemos essa fiscalização em campo e essas linhas foram selecionadas a partir de critérios de inteligência analítica oriunda do monitoramento da fiscalização que, desde 2017, está sendo subsidiada por esse sistema que firmamos com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E nós temos também nessa análise que a fiscalização faz, que no período de julho e agosto de 2018, que nós temos os dados consolidados, já os dois meses do segundo semestre, onde merece a atenção relativa à queimada, nós monitoramos duas questões. Primeiro, os desligamentos forçados e os focos de incêndio. Então, a gente observa que esse número de foco de incêndio observado no Brasil agora em 2018, ele vem se mantendo num patamar, no mesmo patamar dos últimos três anos, ou seja, uma média de 1.450 focos, se a gente analisar o mês de julho e agosto. Agora, na questão que diz respeito ao desligamento forçado, a gente já observa uma redução se comparado esse mesmo período de 2016 e 2017 com 18, de 44%. Observe que entre julho e agosto nós identificamos 302 desligamentos forçados agora em 2018 contra 450 em 2017 e 546 em 2016. E o que que implicou nessa redução do cenário de 2016 de 446 desligamentos forçados por incêndio para 302 agora em 2018. A gente reputa isso a combinação de algumas ações da ANEL. Então, nós citamos aqui a edição dos normativos envolvendo a qualidade da prestação do serviço de transmissão e também aqueles que dizem respeito ao incentivo à manutenção preventiva e à exigência de plano de contingência de queimada que estão nas recentes resoluções aprovadas a 669 e a 729 e também a nova maneira de agir da fiscalização que desde 2017 conta com esse importante convênio com o INPE. Essas ações conjuntas, ou seja, o novo agir da fiscalização, esse convênio com o INPE que nos permite uma atuação precisa com fotos via satélites associadas aos regulamentos que diz respeito à qualidade, o incentivo de manutenção preventiva e a exigência do plano de contingência, essa ação conjunta já evitou mil desligamentos forçados na rede básica, o que corresponde a 25% dos desligamentos identificados no Brasil. Bom, senhores diretores, em votação. Também, acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer no mérito da provimento parcial o recurso administrativo interposto pela CEGT no sentido de aplicar a multa de R$ 205.211,47 nos termos lidos no dispositivo de voto pelo relator. Próximo item.